E aí pessoal, tudo bem com vocês? Thiago Marcon, Aquarismo Sereno. No vídeo de hoje a gente vai falar de zeolita. Zeolita é uma das queridinhas aí do pessoal aí do aquarismo, principalmente de água doce, né? Acho que água salgada nem rola, porque, enfim, pelo modo como se regenera ela. Sal, né? E no aquário marinho tem sal, enfim, não serve. Mas para o aquário de água doce o pessoal gosta muito. É um mineral e é extremamente poroso. São vários tipos de zeolita que existem, não é uma só. Mas, geralmente, a zeolita de qualidade, para aquário, ela é específica. Ela tem um poder de troca de íons, de absorção, focada em amônia. Por isso que ela é tão queridinha. Porque, além de ter grande porosidade, ou seja, ela é um substrato de colonização de bactérias do ciclo do nitrogênio. Provavelmente de arqueias também, para quem já acompanha o canal e sabe do que eu estou falando. E por isso que ela é tão queridinha. Ela realmente funciona, inclusive, eu já utilizei ela. Mas, com o aquário já estabilizado, eu parei de utilizar a zeolita. Eu não uso mais. E esse vídeo vai explicar o porquê que eu não uso mais. Não é que ela não é boa. É que ela requer uma manutenção. E eu, com o aquário super estabilizado, já decidi que não valia a pena ficar investindo nessa manutenção. Mas, o que acontece? Vamos lá. A zeolita, quando a gente pensa nela, a gente pensa, tudo bem que ela é boa para a colonização de bactérias e arqueias. Provavelmente. Provavelmente. Mas, a gente pega ela, geralmente, para quê? Para capturar amônia. Para diminuir a carga de amônia. Para isso. Vamos ser sinceros. É para isso. A gente colocava outros tipos de mídia, né? Para que, provavelmente, são mais interessantes no sentido de colonização e tem menos manutenção. A gente pega a zeolita, mas é para isso mesmo. Às vezes, está até escrito ammonia remover, removedor de amônia. Então, o foco, realmente, no aquarismo de água doce para a zeolita, a aplicação é essa. E está tudo certo. E ela funciona. E show. Maravilha. O problema é que o pessoal coloca ela lá, no filtro, e esquece que ela precisa ou ser regenerada ou ser substituída após um tempo. Qual o tempo? Não sei. Vai depender da carga biológica do seu aquário. Vai depender do quanto de amônia está sendo produzida no seu aquário, ou seja, o quanto que ela está tendo de absorver. E como saber disso? Fazendo testes de amônia com certa periodicidade, certa regularidade. Senão, você não vai saber. E sabe o que acontece? A zeolita chega uma hora que ela satura. Ela já encheu demais, esgotou a capacidade de absorção de amônia, de íons, de amônia, que ela podia absorver. E aí, o que ela faz? Ela fica com tudo lá dentro e simplesmente não funciona mais? Não, senhor. Ela começa a devolver para o aquário toda a carga de amônia que ela absorveu. Ela absorveu. Sem avisar você, sem dispositivo sonoro, sem um LED piscando, sem nada acontecer. Simplesmente você vai estar dormindo um dia e ela vai limitar, ela vai esgotar. Acabou. Agora eu não consigo mais fazer entrar amônia. Então volta. E você não sabe o que está acontecendo. Seu aquário está sendo intoxicado por amônia e você não vai saber o que está acontecendo até que o aquário comece a ter muita alga, até que os peixes comecem a ficar ofegantes, porque vai diminuir a quantidade de oxigênio, vai prejudicar as bactérias do ciclo nitrogênio, que são aeróbicas. Duas primeiras, pelo menos, que a maioria dos aquários tem aí, que converte amônia para nitrito e nitrito para nitrato, essas precisam de oxigênio. E se você tiver muita amônia, elas não têm mais tanto oxigênio concentrado dissolvido na água e as bactérias do ciclo nitrogênio, que vai até nitrato, elas não têm mais esse oxigênio disponível e não conseguem trabalhar. É aí que você se lasca. É aí que seu aquário vira um caos, porque aí vai aumentar a alga, os peixes vão ficar ofegantes, vão ficar intoxicados, guelras inflamadas, queimadas, vai aumentar a quantidade de patógenos, você vai perder todo o equilíbrio que você tinha no seu aquário. Enfim, talvez você perca essa montagem do seu aquário, sem saber o que está acontecendo. Aí você começa a colocar produto de química e tal, sem saber que aquelas eolitas que você colocou dois meses atrás, meio ano atrás, um ano atrás, sei lá o quanto tempo que ela levou para saturar, sem saber que é ela que toda aquela amônia que ela absorveu durante todo aquele tempo, ela agora está liberando na água de volta, acabando com a sua montagem, acabando com o seu aquário. Então, o que fazer? Testes periódicos. Se você gosta de zeolita, que você quer usar, eu quero usar, pronto. Eu gosto, é interessante. Testes periódicos de amônia. Substituição. Quando você notar que a amônia está começando a subir, você sabe que o seu aquário está estável, está tudo certo. Qual a explicação? É a zeolita. Faça um teste. Você pode colocar numa água que você tratou lá, água sem cloro, bonitinha, como se fosse para colocar no aquário, água da TPA. Coloca alguma zeolita lá e deixa, sei lá, uma semana e faz um teste para você ver se não está com amônia alta, um super pico de amônia naquela água, naquele pote, recipiente, enfim, que você escolheu. Você pode fazer isso também. E aí você vai tomar, enfim, a decisão. É a zeolita. Começando, você constatou no começo que está subindo um pouco a amônia. E você confirmou que é a zeolita, você já sabe, já troca, você faz esse teste. Aí você pode regenerá-la. E tem explicações na internet de como isso faz para regenerar. Não vou explicar nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo, já está longo o suficiente. Posso fazer um para vocês sobre isso, se vocês quiserem. Peçam nos comentários que eu faço com muito prazer. Ou você pode simplesmente substituí-la, que são as opções que tem. Então, a dica que eu dou para vocês é não encarem a zeolita como se fosse uma ciporax, como se fosse uma mídia cerâmica, como se fosse uma coisa que você coloca no aquário e deixa lá e esquece da vida. Porque mesmo essas mídias aí, de vez em quando a gente tem que dar uma lavadinha na água do aquário, dar uma lavadinha ali e tal, para tirar as bactérias mortas que estão na superfície. De vez em quando a gente tem que fazer isso. Mas a manutenção é muito menor. E caso você não faça isso, não vai voltar nada para a água. Simplesmente vai ser menos eficaz. E paciência segue a vida. Já a zeolita não. Encarem a zeolita diferente. Encarem como se fosse carvão ativado. Que de tempos em tempos, a gente tem que trocar. Pouco a gente sabe, mas é bem pouco tempo mesmo. Geralmente em torno de 15 dias. Mas, pelo menos a galera sabe que ele tem limite, que ele exaure a capacidade dele de fazer o trabalho dele. Então, encare dessa forma. A zeolita é mais ou menos a mesma ideia. Ela vai exaurir a capacidade dela de fazer o trabalho dela e você vai ter de agir. Ou regenerando ou trocando, substituindo. Beleza, pessoal? Achei legal falar um pouco sobre a zeolita. O pessoal tem essa dúvida aí. Eu mesmo parei de usar no aquário. Não achei que era mais necessário. Eu preferi usar, no final da maturação do aquário, esse tipo de produto. Zeolita, resina, que absorve harmônia, compósitos nitrogenados e tal. Eu preferi usar a estratégia de usar quando havia algum problema. Por que eu vou tratar a gripe se eu não estou gripado? Mais ou menos por aí. E agora, se quer isso, eu faço mais. Porque agora o aquário não está mais gripado faz um bom tempo. Certo, pessoal? Se gostaram do vídeo tão curto, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo. Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.